12ª Estação Jesus morre na cruz Pródigo, o das mãos vazias Aonde veio parar toda a tua glória divina? Ó meu Deus encarcerado Num cárcere de argila Tu que enches os abismos com tua presença infinita Cabes entre quatro cravos E uma coroa de espinhos Deixastes o seio do Pai Pelo seio de Maria Do céu fugiste trazendo Toda tua herança divina Adeste aos pecadores E às mulheres perdidas O suco das romanzeiras Coroou-te as cenas limpas Com sua loucura de fogo Debaixo do sombrio jardim E assim saíste embriagado Pela clara manhãzinha A desperdiçar teus tesouros Com amor e sem medida Tuas mãos foram semeando Sua chuva de rosas lindas No suco azul do ar Sobre as terras baldias Já estás aí Com as mãos rotas Na cruz sobre a colina Que te fica já pra dar De tuas riquezas divinas Por ter as mãos rotas Te ficaram vazias Junto a teu Pai Na luz inacessível vivias Hoje estás entre trevas Como uma estrela caída Em teu palácio Uma multidão de arcanjos te servia Hoje estás entre mulheres que choram E homens que gritam Antes era ungido Com bálsamo de alegria Hoje navegas no mar De tristeza sem margens Disseste Que entre os homens Viver era uma delícia E não a dor comparável A tua tremenda agonia Pródigo de mãos rotas E és a sabedoria Ó cisne de Deus Que cantas a morte pressentida Já vão tuas sete palavras Cantando na ladainha Que esperas para que saia De teu coração a vida Volte para tua casa Pródigo O de mãos feridas Em seu palácio Teu Pai O grande ancião de dias Pescutando as veredas Com suas eternas pupilas Espera já teu retorno Pelas sendas florescidas As lâmpadas do paráclito Ornadas de sempre vivas Para iluminar teus passos Também estão acesas Mas Já sei o que esperas Para que volte tua vida Pelo túnel da morte As mãos divinas Buscas a quem dá Teus cravos e tuas feridas E buscas outra cabeça Para pôr os teus espinhos Dá-me o Senhor Ansioso por recebê-lo Espera os meus pés Minhas mãos e minhas cenas doloridas Ante tua suprema dádiva Está minha fé de joelhos Eu subirei sobre o monte Ao ficar tua cruz vazia E dormirei com meus sonhos Sobre teu leito de mirra Aí deixarei Que rompa minhas cascatas dormidas Para completar em meu corpo Tua paixão interrompida Porém já volta Meu Deus Às mansões divinas Volta a acender Nos lábios De teu pai O sorriso Venha desatar As fogueiras Do paráclito Cativas Venha devolver Ao céu Sua inextinguível Alegria Se tudo está Consumado Se já tens Outra vítima Décima terceira estação Jesus é descido da cruz E posto nos braços De sua mãe Meu Jesus Está sonhando Pelo caminho Dormiu três vezes O pobrezinho Filhinho Dorme Dorme Que nesta noite Não haverá Quem te desperte De manhãzinha Chorando Pelos caminhos Do céu Saiu meu menino Ao buscar Seu rebanho De cordeiros Todos andavam Perdidos Entre os barrancos Negros Num bosque De alaridos E braços tensos No alto Entrou meu menino Tremendo De solidão E de medo As flores Eram de sangue As ramas Eram flagelos As maldições Voavam Como pássaros Ao vento Era tão largo O caminho Está voar Tão negro Que meu menino Caiu Três vezes Na vereda E quando Os olhos De água Se acercou Ao bebê Cedendo Lhe dera A bebê Mirra Aqueles cruéis Algozes Por fim Subiu Meu menino Sobre as ramas De um cedro Para ver Se das alturas Divisava Seus cordeiros Seu cétu Plo canto Triste Rodou Pelo universo Como um Pardalzinho Todo púrpura É seu peito Ficou Meu menino Dormindo Sobre as Tamas Do cedo As nuvens Acariciavam Com devoção Os cabelos Adormecido O encontraram No caminho Do céu E dormindo Nos meus braços De noite Me trouxeram Tens em seus pés Dois cravos Em suas mãos Dois luseiros E em seu coração Um sol Três vezes Santo E aberto Filinho Que entre Meus braços Já descansado E desfeito Dorme Sem ansiedades Por teus Perdidos Cordeiros Nesta noite De lua Os tem juntado No céu Pela imensidão Azul Vagam Cândidos Fastando Entre rosas Imortais E remansos De luseiros Inumeráveis E puros Como os flocos De inverno De todos Os horizontes Horizontes Acendem No firmamento Quando a luz Te desperte Já sem dor E sem sonho Ó Como haverás De alegrar-te Por teus Encontrados Cordeiros Filinho Que entre Meus braços Jaze Desnudo E desfeito Segue Dormindo No berço De meu amor E de meus beijos Estes beijos São os últimos Mas meu amor É eterno Segue dormindo Em meus braços Mesmo sabendo Que teu sonho É espada De dois filhos Que me traspassa Por dentro Dorme Que para velar-te Está minha dor Desperta Meu Jesus Está sonhando Pelo caminho Dormiu três vezes O pobrezinho Filinho Dorme Dorme Que na alvorada Virá A luz divina Que te desperte Décima Quarta Estação O corpo De Jesus Depositado No sepulcro Menina Que levas Ao peito Sete punhais Cravados Mãe Que vais A semear A Deus Debaixo Das romanzeiras Já veem Os semeadores Com a semente Chorando Já trazem O corpo De Cristo Branco Sobre o linho Branco Senhora Eu não queria Nem olhar-te Nem olhá-lo Tu me entregaste Menino Como broto De nardos Eu devolvo Morto Como racimo Pisado Traz Muita noite Nas veias E muita neve Nos lados Se lhe congelou A vida No coração Quebrantado Senhora Eu não queria Nem olhar-te Nem olhá-lo Vem E desfolhe A última flor De teu beijo Em seus lábios E deixa Que os semeemos Nesse suco De pranto Quem sabe Se já de manhã Conhecemos O milagre De que retomem As doces Batidas Em seu costado Se é um Algúrio De espigas A morte De cada grão Se está A ressurreição Debaixo Da tumba Esperando Por que Semear Aos mortos Resultará Tão amargo Que dilúvio De silêncio Se vazou Sobre os campos A solidão Com suas águas Cobriu Os montes Mais altos Menina Que levas Ao peito Sete punhais Cravados Debaixo No sepulcro Deixaste Teu coração Esquecido Por que Floresce O silêncio Como um inaudito Cântico Quem se põe A cantar Quando homens Choramos Senhora Os mortos Cantam Os mortos Estão cantando Entre as sombras Agitam O símbolo De suas mãos Que também Para os mortos Chegou O domingo De ramos Já vai O senhor Descendo Por caminhos Subterrâneos De todos Os cemitérios Sobe um clamor Ao seu passo Enquanto Se impregna De vida A terra Com seu contato Um sopro De primavera Sacode Os ossos Áridos E retrocede A morte Entre as tumbas Gritando Aonde está Tua vitória Ó morte De dedos Pálidos Já vão Debaixo Dos ciprestes As sempre Vivas Brotando Mãezinha Que semeaste A Deus Debaixo Das somanzeiras Sobre o arco De tuas lágrimas Tem florescido Os cânticos Amanhã Quando o luseiro Da aurora Beije tuas pálpebras A terra Dará seu fruto Imortal E perfumado Então Cerra teus olhos Então Abre teus lábios Para que Bebas o vinho Do filho Ressuscitado 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 Ressuscitado